E aí pessoal, aqui quem fala é o Oswaldo Potenza, e ao meu lado para fazer os comentários o meu amigo Guitardo. Boa tarde a todos. Vamos conferir mais esse amistoso. E o jogador João entrando em campo. E vamos à escalação. Lumi Tresco, Raducio, George Hyde, Petresco, Lupesco, Rompiano, Selimis, Prodan, Opesco, Belodedic, Proner, Pandurovict, Kuitic, Dubait, Pernovic, Komjenovic, Jokanovic, Jogovic, Juhailovic, Stojkovic, Jatovic, Savizevic. Autoriza o árbitro. Na bola. E ele para com o palco. Prodan. Toma o cartão amarelo. O goleiro está pedindo atenção máxima para a barreira. Não teve sorte. Não teve sorte. Vamos lá. Um, dois. Cruzou. Urbaid. Olha o gol. Vira da linha. Um e três. Vinha leve. Chutou para fora. Um e dois. Um e dois. Batiu para cima. Que jogada. Cruzou. Chutou. Espanou. Celimes. Tenta achar um espaço. Tenta achar um espaço. Tenta... Tenta achar um espaço. Tenta achar um espaço. Viestraschi. Pernovic. Savizevic. Galer. Tenta acharam tudo. Olha o gol! Belodedic Pode ser agora! Bruné Zavisevic Jajnovic Drupul Miatovic Olha o gol! Que belo gol! Que bola maravilhosa! Miatovic Rapito Juiz Vamos dar uma conferida nos números da partida 1 a 0 Então, Guitardo, o que você tem a dizer para nós sobre esse primeiro tempo? A senha de uma partida bem difícil, ajustes terão de ser feitos Sim, concordo, agora vamos aguardar o segundo tempo Recomeça o jogo Isso, vamos! No pesco Pode sair um golaço Tá pressionando Tentou de cabeça Olha lá! Chegou no carrinho Chegamos a 15 minutos É lateral É lateral Olha o gol! Olha o gol! É isso, seus lobis! Estão mostrando muita competência na hora de chutar Miatovic Miatovic Celines lateral 35 do segundo tempo É, vai ter que preparar as malas Stoicovic O PS O técnico está pedindo atenção na marcação Estão disputando por cada bola Futou Tentaram, mas não deu Sentaram na graça Então, Guitardo, o que você tem a dizer sobre essa partida? Foi uma partida emocionante, Osvaldo Boa análise, Guitardo Resumiu bem Osvaldo, também quero parabenizar a torcida Que veio em peso e lotou o estádio E antes de terminar, eu gostaria de agradecer Pelos comentários do meu amigo Guitardo Valeu Eu que agradeço Copa 94, oferecimento Fujifilm Eu tinha prometido para mim Que nunca mais iria me ligar alguém Foi difícil não ser correspondido Por alguém que um dia eu amei Mas na primeira vez que eu te vi A promessa eu tive que quebrar Mais uma vez meu coração acelerou É você quem eu vou conquistar Não interessa Se vou sofrer por você Vale a pena arriscar Vou te provar Que sou só eu Quem vai te fazer feliz Não interessa Se vou sofrer por você Vale a pena arriscar Vou te provar Vou te provar Que sou só eu Quem vai te fazer feliz A minha ideia ainda é ter você Farei de tudo Pra te convencer Que se for da Quanto tempo Vou levar É você quem eu vou conquistar Não interessa Se vou sofrer por você Vale a pena arriscar Vou te provar Que sou só eu Quem vai te fazer feliz Não interessa Não interessa Se vou sofrer por você Vale a pena arriscar Vou te provar Que sou só eu Quem vai te fazer feliz Que sou eu Quem vai te fazer feliz Que sou eu Quem vai te fazer feliz Quem vai te fazer feliz Quem vai te fazer feliz Legenda Adriana Zanotto